Keanu Reeves como Wolverine. Por que que esse rumor voltou a nos assombrar? Depois da vinheta, eu te explico. Olá, sociedade de consumo pop! Estamos de volta, esse é o Mais Uma Coisa no canal 4 Coisas. Sou o Pablo Peixoto, youtuber que mais trabalha no Brasil. Se você quiser me fazer trabalhar mais ainda, colabore com esse canal. É a melhor maneira de você colaborar e ser membro. Clica aqui no Seja Membro, porque você vai concorrer a esse cavaleiro de ouro que eu já tô mostrando aqui há algum tempo no canal. Então, raro, lacrado, oficial, que vai pra sua casa se você for membro agora. As regras estão aqui embaixo na descrição. Quanto mais alto o seu nível de membro, mais você tem chances de ganhar. Keanu Reeves. Essa substituição do Wolverine, o novo ator para viver Wolverine no cinema, tem motivado a imaginação dos fãs e o trabalho dos Scoopers em tentar descobrir de antemão quem será o novo baixinho canadense. Provavelmente o personagem mais popular dos X-Men, que tá chegando, vai precisar de uma nova versão no CM. E todo mundo fala, Tiger Eggerton, vai ser fulano, vai ser Cran, cada um tem um nome para o Wolverine. Vários, vários nomes passaram para esse personagem. Entre eles, Keanu Reeves. Os fãs estão querendo colocar o Keanu Reeves em qualquer lugar disponível na Marvel ou na DC. Milhões de rumores já rolaram de Keanu Reeves aceitando papel em A e B. Bom, na DC você já pode considerar o Constantine, né? Já é alguma coisa. Se não é nada conectado com o universo maior, pelo menos um personagem de DC, o Keanu Reeves já foi. Na Marvel, eles têm muito interesse em colocá-lo no Motoqueiro Fantasma. Vai e volta, chega rumor de Keanu Reeves no Motoqueiro Fantasma. Mas parece que isso não vai rolar tão cedo, e se rolar o Motoqueiro Fantasma, não vai ser o Keanu Reeves que vai interpretar. Além do Motoqueiro, o Wolverine é um humor que vai, volta e aparece de novo. Inclusive foram perguntar para o próprio Keanu Reeves que ele achava da ideia. Ele disse que gostaria muito, que gosta muito do personagem, que ele gostaria de interpretar o Wolverine do Frank Miller, também, quem não quer, né? Mas que ele se achava velho para o papel. Eu me lembro que ele fez entrevistas de divulgação para o Bill & Ted, pouco antes dele voltar também em Matrix 4. E nessas entrevistas que têm a ver com ele voltar a um papel antigo, mais velho, ele disse que se achava velho para... Ele disse, né? Que se achava velho para ser Wolverine. E que nunca escolheriam ele. Aí todo mundo fica... Ah... Né? Aquela coisa. Muita gente entendeu como um pedido dele para reconsiderar ele. Apesar de velho, eu posso fazer o Wolverine. E tem gente que entendeu como ele mesmo não leva fé que aquela ligação vai surgir. Mas da onde que volta esse rumor agora? Que voltam a falar... Ah, agora tem uma chance novamente. Tudo começa com Deadpool, né? Deadpool 3 vai ser feito. O filme está sendo etiquetado como UCM pelo próprio Kevin Feige. Então ele vai fazer, de alguma forma, parte dessa história que está sendo contada desde 2008. Tem a volta do Wolverine do Hugh Jackman. Que de acordo com o próprio Hugh Jackman, não é o mesmo Wolverine. É mais ou menos o que eles fizeram com o Professor Xavier. Com o Professor X no Multiverso da Loucura. É o mesmo ator, Patrick Stewart. Mas é um personagem com outro background. Não é o mesmo retirado de lá e que caiu aqui. Não, é uma versão de outro universo do personagem que por acaso tem o mesmo rosto. Para vocês entenderem. E é isso aí que vai acontecer com esse Wolverine. Por acaso ele tem o mesmo rosto do Hugh Jackman que se parece com o rosto do Wolverine. Da Fox. Não é o mesmo, não vai ser retirado de lá, não vai virar isso. É mais uma versão do mesmo personagem. Como o Doutor Estranho, por exemplo, tinha o mesmo rosto em dois universos diferentes. Isso não há problema, isso já está entendido. E surgiu um rumor recentemente. Mais um rumor desses aí, insiders que sabem tudo. De que teremos múltiplas versões do Wolverine. Não só uma versão interpretada pelo Hugh Jackman. Que o próprio Hugh Jackman fará muitos Wolverines. E que isso ajudaria a justificar que não é o mesmo. Não é o mesmo Logan. É outro cara de outro universo. Por isso vamos mostrar a Wolverine que usa o uniforme. Wolverine que não usa o uniforme. Wolverine mais velho. Wolverine, sei lá. O que o Ryan Reigns está pensando para tirar o sarro com o Wolverine. O que ele vai fazer. Se realmente aparecem versões múltiplas do Wolverine. Por que não convidar atores que não vão interpretar o Wolverine no futuro. Como não tem mais idade, tão velhos. Ou tão fora do que a Marvel entende como deve ser o Wolverine oficial. Dos futuros X-Men que um dia vão ser adaptados para o CRM. Por que não convidar? Como fizeram com o Jô Krasinski. Então você percebe que é uma mistura de várias coisas que já aconteceram no CRM. Que eles estão prevendo que pode voltar a acontecer. É uma mistura do Patrick Stewart voltando com o Professor X. É uma mistura de Jô Krasinski aparecendo como o Senhor Fantástico. Do Quarteto Fantástico. Que é um pedido dos fãs que realizaram apenas para esse momento. O Hugh Jackman voltando. E esse rumor de que vamos ter vários Wolverine ao mesmo tempo. O que é que eu acho que esses insiders que soltaram essa pérola aí pensaram. Poxa, a oportunidade é essa. Se não for agora, não vai ser nunca. E como o fã está pedindo muito, como pediu o John Krasinski como o Senhor Fantástico. Quem sabe o coraçãozinho do pessoal da Marvel não derrete. E eles falam, poxa. Vamos chamar o Rames para fazer só dessa vez. Ele vai aparecer em uma cena. É um dia de filmagem. Vamos convidar o Rames para fazer. Te bota uma garra nele. Um charuto na boca dele. Não pode mais charuto, né? O Wolverine do CM não vai poder filmar charuto. Vocês já pensaram nisso? Não pode, ninguém pode filmar em filme PG-13. Podia, não pode mais. Aí bota lá o cabelinho dele para o alto. Garras. Bota o pirulito. Não pode charuto, mas a gente bota o pirulito dele. Aí aparece o Ken Reeves. E aí ele é o Wolverine finalmente, pelo menos por um dia. Wolverine por um dia. Venha com essa promoção. Pode funcionar. Então eu acho que mais uma vez, esse rumor do Ken Reeves agora sim sem Wolverine, é mais uma tentativa de adivinhar o que vai ser feito, já que vão ser múltiplos Wolverines, por que não outros atores? Por que não chamar o Clint Eastwood? Para fazer o Wolverine muito Old Logan. Sei lá, tudo pode acontecer. Pode ter Wolverine criança, pode ter Wolverine bicho, pode ter Wolverine animado. Deadpool, cara. Você pode esperar qualquer coisa. Daí que eu acho que está rolando essa volta do Ken Reeves. Não é porque alguém descobriu ou vazou alguma coisa do roteiro, não. Os caras estão deduzindo que pode ser. E o Ken Reeves sempre rola clique. O Ken Reeves sempre é um cara amado pelos fãs e eles vão sempre clicar quando tiver a mínima esperança do Ken Reeves voltar. Então, eu não acho possível, porque Deadpool, absolutamente tudo é possível. Mas me parece ser mais um rumor inventado, para tentar ganhar uma atenção em cima desse antigo rumor que agora volta a florescer. Volta à tona. E você, o que você acha? Ainda há uma chance para o Ken Reeves como Wolverine, pelo menos numa brincadeira? Escreve aqui embaixo nos comentários. Daqui a pouco eu estou de volta com mais assunto da cultura pop. Depois da veta eu vou aparecer opções do canal para você clicar e ficar mais um pouquinho comigo. Até mais, até breve, até já. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho